Hoje o Decão e eu viemos combinando com o uniforme aqui, quase igual né, só que aí o meu vem o verde-limão e o seu cadê a laranjinha? Aí! E o Max, cara, eu achei impressionante como dá pra ver que você adestrando um filhote ele já presta muito mais atenção, vai ser muito mais fácil de sair com ele na rua, de fazer o que você quiser com ele, você começar esse trabalho, é igual uma criança né, educando desde cedo. Sim, é muito melhor, a sua vida com o cachorro fica muito mais fácil né. O primeiro comando que a gente ensinou pro Max foi o deixa, isso ajuda o cachorrinho a ficar um pouquinho mais calmo, a aprender a esperar, que é uma das coisas mais importantes que ele vai ter que aprender no adestramento de uma forma generalizada. Eu deixo só ele ver que eu tô com o petisco. Ah, ele já viu faz tempo. É, aí eu vou colocar o petisco em o chão, deixa, não, se ele for pegar, eu dou um toque no focinho só pra ele entender o limite. Entendi, é um toque no focinho. É, não tô batendo nele. Fica tranquilo, ninguém vai te acusar disso, nem a Luisa Mel vai fazer isso com você. Mas aí você dá um toque mais enérgico no focinho dele e ó, claramente funciona. Isso, pra ele entender o não. Isso seria o reforço negativo, digamos assim? Isso. E na hora que ele vai tentar pegar o petisco, eu falo o não antes de dar o toque no focinho, pra ele entender que se ele não respeitar o não vai ter uma consequência. Ah, faz total sentido, então não adianta você só falar o não ou só fazer o reforço negativo, tem que ser os dois, um em seguida do outro, né? Isso, e mesmo assim, depois que ele se afasta, eu recompenso quando ele não vai pegar, entendeu? Pra entender que se ele não pegar, ele vai ganhar mais. Então eu recompenso várias vezes quando ele fica passado do petisco. É um dos comandos que eu mais gosto, na verdade, porque ele trabalha várias coisas. Você gosta de deixar, né? Você é largado. É por isso que você gosta do deixa? Qual que é a importância do deixa? Conte pra nós, eu vou filmar daqui assim pra ficar mais legal. Porque treina o não, então quando a gente dá a puniçãozinha, o toquinho no focinho dele, a gente tá treinando o não, pra ele respeitar bem o não em todas as situações possíveis. Em todas as situações possíveis, isso é super importante, né? Ele vai ficar condicionado, ele ouvir o não, se ele não respeitar, ele vai levar o toquinho no focinho, que vai ser o limite. Certo. Ajuda ele a não pegar as coisas aqui no dia no chão, então se cair alguma coisa que ele não pode pegar, pra ele deixar, então... Às vezes até alguma coisa, por exemplo, um pedaço de chocolate, né? Que é uma coisa que ele não poderia estar comendo de jeito nenhum. Exatamente. Você vê, ele tá quietinho aqui, esperando eu dar o petisco pra ele. Ou seja, também vai ser um animal muito mais calmo na hora de passear, né? Exato. E vai aprender a esperar mais as coisas, e vai ficar tão ansioso, pedindo o carinho, ou pedindo tanto a comida. Gritando, se urinando, né? Na hora que pegar a coleira, esse tipo de coisa. Eu vejo bastante isso. Cara, eu achei impressionante. Como dá pra ver que você, adestrando um filhote, ele já presta muito mais atenção, vai ser muito mais fácil de sair com ele na rua, de fazer o que você quiser com ele, pra você começar esse trabalho. É igual uma criança, né? Educando desde cedo. Sim, é muito melhor. E a sua vida com o cachorro fica muito mais fácil, né? Porque o comportamento fica inserido pra sempre. Ele não vai desaprender, né? Exato. Se você também não fizer muito esforço contrário, né? Exatamente. Mas pra isso o Decão adestra os donos também, né, Decão? Isso, o que dá mais trabalho, né? Sempre. Trabalhar com o bicho não é só trabalhar com o bicho. Todo mundo fala, ah, é fácil, não sei o quê, mas sempre tem um cliente, um proprietário, né? Alguma coisa desse tipo aí pra explicar um pouco, que é onde tá realmente o grande desafio. Porque eles, né, eles nascem assim, aí vão sendo corrompidos, né? É aquela teoria lá. Tô brincando. Mas tem que ter sempre, né, a educação pra ser um cachorro disciplinado e fazer, ter uma vida mais calma, uma vida melhor pra ele mesmo, né? Não ter dificuldade de sair na rua, etc. Exato. É isso aí. Então, muito obrigado por mais essa lição, Decão. Obrigado. Quem quiser, siga o Decão na... Decão adestramento. Isso, na Instagram. Siga o Decão no Instagram. Eu falei, falou na nova frase. E nós nos vemos no próximo episódio. Siga no canal também, que tem receita agora de Jacão animal. Muito bom. Não tem melhor. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, Decão. Até o próximo vídeo. E tchau, Max. Tchau, tchau, Max. Cheguei lá, ficou a pochete. Mano, a pochete ficou triturada, destruíram a pochete. Ficou de frango, né? Moral da história, não guardem petiscos no bolso. É. Certo? Exato. Tem uma petisqueira, é isso, Decco? Isso. Você guarda na cueca também, né, que aí já fica aromatizado. É lógico, lá a parte de trás. Ah, tá certo. Cachorro nenhum resiste, por isso que eles obedecem, eles não querem. Como isso não dá. Você não, Decco. Você é horrível. Eu tô falando da primeira pessoa como se eu fosse um marco. Ah, entendemos agora. Porque a gente é meio doido, a gente fala com... Imagina, quem fala com animais. Não, pelo menos o cachorro te ouve, e a serpente que nem ouve. Mas a gente continua. E fala como se a gente fosse responder, né? Pois é. Porque a gente já faz. Max, tá aqui no verão, né? A gente fez esse ontem da setembro. A gente descobre o que que eu tô dando os treinos. Assim que descobre, se fez a lição de casa, né? Pois é. Olha lá, o dono. Você f***, meu. Juliette, fala!